BITINHO BIT Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que passa G.W. que ta cantando arrebentando com as sapatas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Chegues chegando escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que passa Que seguem chegando Que seguem chegando escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega